Militantes missionários vão avante Estou pregando para homens e mulheres que deixarão de ser vulcões adormecidos para se tornarem vulcões de inupção Preparado para cuspir fogo na terra e construir coisas grandiosas Se você é um desses, joga a mão lá em cima e dá mais glória Existe agora uma classe de anjos outro grupo de anjos que são chamados de querubins Querubins Esse título, querubim a palavra querubim o nome querubim ele tem raiz de uma palavra hebraica querubim querubim que dá a ideia de protetor dá-nos a ideia de protetor são seres de proteção seres que são enviados para proteger porém, também vamos encontrar várias expressões a respeito dos querubins dizendo que são seres que conduzem o trono de Deus são seres condutores do trono real da carruagem real são os querubins nós vamos encontrar os querubins algumas vezes levando o trono levando o trono por exemplo, Ezequiel Ezequiel nós vamos encontrar no capítulo no capítulo de número 10 por exemplo vai encontrar a expressão sobre os querubins Ezequiel no capítulo 1 também e você vai ver o aspecto deles lá vai dizer que eles tinham um rosto parecido com um leão o outro parecia com um boi o outro parecia com um homem o outro parecia com uma águia então eles tem esses aspectos essas aparências de animais tinha asas e debaixo das asas tinha mãos como que de homens tá bom? então são esses seres são seres da primeira ordem são seres da elite vamos dizer assim são seres que que habitam diante de Deus tanto pra conduzir a sua presença levar o seu trono como pra proteger como já disse a ideia é de proteção querubi protetores proteção nós vamos encontrar por exemplo quando Adão e Eva peca lá no Éden e são expulsos do jardim a Bíblia diz assim então Deus colocou querubim né ou querubins ali no jardim do Éden e uma espada flamejante rodeava o jardim não é que os querubins estavam com a espada a espada dá a entender que ela se movia sozinha uma espada de fogo pra poder impedir o intruso de entrar ali porque são locais especiais ou é um local especial pra Deus né e tudo aquilo que é exclusivo que é peculiar de Deus que é especial pra Deus Deus tem ciúme e ele coloca os querubins para proteger então são seres de proteção por isso os querubins foram colocados no Éden para proteger aquilo que é de Deus quero inclusive declarar que existem seres angelicais protegendo a sua vida nesse exato momento porque você é especial pra Deus você pertence a Deus né e o diabo não pode tocar em você porque um desses anjos estão ao teu redor te guardando te protegendo então os querubins eles fazem a proteção e conduz o trono de Deus vamos ler Daniel Ezequiel capítulo 10 Ezequiel capítulo 10 acho que o versículo não sei se é o primeiro vamos encontrar a expressão de que o trono estava sobre as asas dos querubins pra gente poder entender isso aqui o primeiro diz depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira como aspecto da semelhança de um trono ou seja esse trono está sobre o firmamento o firmamento está sobre a cabeça dos querubins nós vamos encontrar no capítulo 1 que os querubins estendiam as asas e o trono estava sobre as asas dos querubins então eles conduzem a presença de Deus nós vamos encontrar uma expressão na Bíblia em Salmos mas no livro de Salmos tem uma passagem que fala assim no dia da minha angústia eu clamei pelo Senhor ele se levantou no seu trono do céu sentou nas asas de um querubim veio voando nas asas do vento também e trouxe o livramento que ele precisava então aquilo ali era Davi Davi falando do dia que ele teve uma angústia tremenda com medo da morte e aí um dos seus dos seus parentes um gigante na verdade um gigante veio para matar Davi Davi já meio de idade e ele viu a morte na frente dele foi o dia da angústia dele nessa hora ele clamou pelo Senhor um sobrinho de Davi veio com a espada e atravessou o gigante matou o gigante e deu o livramento a Davi e isso foi o que eles viram aqui na terra só que quando o sobrinho de Davi tentou se exaltar dizendo eu te livrei eu livrei o rei de Israel Davi disse não você não viu o que aconteceu vou te explicar no mundo espiritual o que aconteceu no dia da minha angústia eu clarei pelo Senhor ele me ouviu se levantou do seu trono sentou nas asas de um querubim e veio voando foi ele que me deu o livramento então dá a entender que o querubim traz Deus conduz a presença de Deus para trazer livramentos tá bom são os seres que conduz a presença do Senhor que levam o trono de Deus os querubins os querubins nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada seres que ainda são enigmáticos existe uma 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 divisão de opiniões né dos teólogos sobre quem seria esses seres eu acredito que são querubins vamos ler em Apocalipse capítulo de número 4 versículo de número 6 6 e o 7 acho que até o 8 Apocalipse capítulo 4 vamos ler o versículo 6 o 7 e o 8 e havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás e o primeiro animal era semelhante a um leão e o segundo animal semelhante a um bezerro e tinha o terceiro animal rosto como de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando e os quatro animais tinham cada um respectivamente seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite dizendo santo 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 ao senhor Deus o todo poderoso que era e que é e que arde vir olha aqui irmãos isso está em Apocalipse na visão de João João foi arrebatado aos céus lá no céu e lá no céu e quando eu falo no céu não estou falando do céu onde habita os demônios não, não, não estou falando do céu onde habita a presença de Deus é o lugar mais íntimo seria o santo dos santos do céu seria o lugar santíssimo aonde está o trono aonde habita Deus lá no céu João viu João viu esses quatro eles chamam de ser vivente a exergese vai chamar de de quatro querubins são quatro primeiros ministros de Deus Deus tem ministros e tem os primeiros ministros esses são deles são eles os quatro primeiros ministros de Deus e diz que ele tem o primeiro tinha o rosto como de leão o segundo tinha o rosto como de um boi terceiro tem o rosto parecido com o de um homem e o quarto animal tem a aparência de uma águia voando ou seja uma águia de asas aberta então são quatro seres viventes e diz que eles tinham asas né e eles estavam dia e noite dizendo assim ó santo 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 é o senhor dos exércitos aliás santo 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 é o senhor Deus o todo poderoso o que era o que é o que há de vir vou repetir santo 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 é o senhor Deus o todo poderoso eu tenho que eu tenho que falar do jeito que está aqui no texto para poder não confundir com outros seres olha só a diferença o senhor Deus o todo poderoso o que era que é e que há de vir ok então esses aqui é a na minha opinião são querubins e há muitas leis de pensamentos que comprovam que realmente são querubins porque tem rostos parecidos com aqueles que Ezequiel viu lá no capítulo 1 lá no capítulo 8 no capítulo 10 e acho que lá também no capítulo 41 ele vai ver esses seres então são querubins tá bom esses seres os querubins eles fazem parte de uma classe muito elevada de seres angelicais eles estão eles assistem diante de Deus eles habitam ali na sala do trono na sala do trono né eles não olham para o rosto de Deus porque eles estão ali de certa forma embaixo do trono abaixo do trono o trono é muito alto muito alto mas pensa numa altura pensa já pensou pois é multipliquei por um milhão é muito alto então eles estão aqui embaixo do trono mas estão na sala onde está o trono tá então esses são os querubins militantes missionários vão avante oh A CIDADE NO BRASIL